Representantes da Prefeitura de Curitiba, da URBIS, das Polícias Civil e Militar e da COMEC, que é responsável pelo transporte na região metropolitana, é que decidiram criar em conjunto o Comitê Permanente. Eles vão avaliar já na próxima semana a possibilidade de instalação de câmeras de segurança em estações tubo e terminais de Curitiba e região, pedido de motoristas e cobradores. Nesta segunda-feira, os trabalhadores pararam o transporte público de Curitiba por uma hora na Praça Rui Barbosa e também em terminais da cidade. Um ato contra a morte de um motorista durante um assalto em Colombo no fim de semana. Os passageiros precisaram esperar até que a circulação de veículos fosse retomada. Depois da manifestação, houve a decisão de criar o Comitê, que já estabeleceu uma agenda. Vai fazer campanha para que os passageiros passem a registrar boletins de ocorrência em todos os casos de assaltos e também trabalhar medidas de segurança entre os usuários e os trabalhadores do transporte público. Ficou estabelecido que nós vamos, imediatamente, a início a um processo de capacitação de operadores do transporte, motoristas e cobradores, de como enfrentar essas situações de assalto. No Comitê, iremos analisar ações conjuntas que possam ser desenvolvidas, também na direção de dar mais segurança e tranquilidade ao usuário do sistema, porque, no final das contas, esta insegurança instabiliza o sistema.